Uma informação bombástica hoje atormentou os torcedores do Flamengo, é a de que o Gerson pode dizer adeus ao rubro negro muito em breve pra voltar pro futebol europeu, já que tem um gigante da França de olho na contratação do meio campista do Flamengo. A gente vai falar melhor sobre tudo isso no vídeo de hoje. Salve galera, tudo tranquilo, tudo numa boa, aqui quem fala é o Rodrigo do canal Fute Prime, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso Bill de Espaça, esse canal que é meu, é seu, é nosso. E hoje a gente vai bater um papo sobre a possível despedida do Gerson do Flamengo. Será que essa notícia é verdadeira? Antes, é claro, eu quero te pedir pra você me seguir aqui nesse canal, beleza? Se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações pra sempre que sair vídeo novo, você receber aqui a notificação automática do YouTube, dar um like nesse vídeo e se você puder, compartilha ele com seus amigos, porque assim você vai ajudar bastante o canal a crescer e cada vez a gente trazer mais conteúdos. Se você quiser me encontrar nas outras redes sociais também, eu tô lá no Instagram e também no TikTok, como canalfootprime. Você vai encontrar o Lucas fazendo vídeos por lá, todo dia, trazendo várias novidades da bola pra vocês, beleza? A janela de transferências tá fechada, e isso é uma grande verdade. Então nenhum jogador sai do Brasil agora, mas é claro que, enfim, os agentes e também os olheiros de vários clubes do mundo inteiro não param de fazer os seus trabalhos e seguem observando jogadores e boas possibilidades de mercado pra reforçar suas equipes. Não é segredo pra ninguém que o Lyon vive um momento muito complicado na França, e por isso tá de olho na contratação do Gerson pra próxima temporada. Você sabe, né, que o Lyon vem sendo muito cobrado, foi goleado logo no começo da temporada pelo PSG ali, acabou tomando um sapeca iaiai, e além disso ali o torcedor da torcida organizada, né, os ultras do Lyon fizeram ali uma cobrança com microfone e tudo, diante de todo estádio pros jogadores, falando que eles precisam dar valor em vestir a camisa do Lyon. Então, mais do que nunca, esses times que estão em momentos complicados ficam de olho em jogadores que podem mudar esse, como que eu posso dizer, momento complicado, conturbado das suas equipes. Bom, então é claro que tem fundamento, o Lyon tá interessado na contratação de algum jogador, e quem trouxe essa informação tem muita credibilidade no mercado de mercado de transferências. A gente tá falando do Ekrem Konur, um jornalista turco que já deu vários furos no mercado da bola, foi ele quem trouxe essa informação, então é um cara que já passa credibilidade, que a gente pode acreditar, que embora não há uma proposta oficial, e pode até ser que isso nem dê em nada, mas que há um interesse do Lyon, nisso a gente pode acreditar, já que é um jornalista que tem muitas fontes confiáveis, e sempre trouxe excelentes notícias aí pro mundo da bola. Seria uma espécie de Fabrício Romano da Turquia, a gente pode falar sim? Acho que sim, sem nenhum problema. O Gerson, apesar de muita gente achar que ele foi um fracasso no futebol europeu, longe disso, é um cara que já teve duas passagens pelo velho continente, e tem mercado sim. Ele que surgiu muito bem no Fluminense, foi pra Roma, e lá ele não conseguiu desempenhar o bom futebol. Isso é bem verdade, na Roma o Gerson não foi bem, pegou muito banco, não conseguiu jogar bem. Ele voltou pro Flamengo, naquela temporada em 2019, o Gerson, em minha opinião, tá, era o melhor segundo volante que a gente tinha, é meio campista, né, mas é que antigamente a gente falava camisa 5, camisa 8, o Gerson era o melhor camisa 8 que eu vi jogando no Brasil naquela temporada. Ele tinha muita facilidade pra chegar à frente, também defendia muito bem, e no meio campo ele comandava o time, sabe? Ele era o cara que fazia o pivô, protegia a bola, sabia distribuir o jogo, sabia a hora de acelerar, desacelerar, ele tinha muita capacidade disso. E aí ele foi pro Olympique de Marseille. Detalhe, detalhe, o Gerson não queria sair do Flamengo. Ele foi negociado porque era uma proposta excelente, pediu pra ficar no Flamengo, mas enfim, a diretoria achou que era o momento de negociar o jogador, e era uma proposta pra ele, também muito boa financeiramente. Quem pediu ele, inclusive, foi o Sampaoli, que trabalha com ele novamente hoje no Flamengo. Dentro do Olympique de Marseille, o Gerson passou a executar uma outra função no futebol francês. Ele já não era mais um segundo volante, um camisa 8. O Gerson atuou muito mais como um camisa 7, socado pela ponta, o camisa 11, sabe? Como um segundo atacante, e às vezes ele foi até falso 9. Algum momento da partida ele chegou a ser até referência. Era um Olympique de Marseille muito diferente o jeito de jogar, e o Gerson até se adaptou com o Sampaoli, mas com a mudança de treinador. Ele acabou, enfim, o santo do treinador no batia com o dele, o Gerson também é um cara de personalidade, bom de bola, chegou à seleção brasileira. Em algum momento eu defendi que ele devia estar na seleção, mas depois eu percebi que a intensidade dele é muito diferente dos outros que estão lá hoje. Então eu achei que realmente o Gerson não merecia aquele espaço na seleção para disputar a Copa do Mundo de 2022, nem nada disso. Mas em algum momento ele me convenceu que devia fazer parte e fez da seleção. Mas o Gerson, no futebol europeu, foi muito bem. Outros clubes da Europa estavam de olho no Gerson, queriam a contratação do jogador quando ele ficou ali separado do elenco do Marseille por não se dar bem com o treinador. Só que o Gerson queria voltar para o Flamengo, e o Flamengo fez muita força, investiu muita grana para contratar o jogador. E a bagunça é tão grande que é mais ou menos assim, para você ter uma ideia, o Gerson, com certeza, o Flamengo, quando fez um alto investimento para trazer ele da Roma, não terminou de pagar tudo que deve para a Roma ainda, porque ninguém compra jogador à vista, tá? É tudo parcelado, olha, eu vou te pagar tanto aqui nesses três meses, tanto daqui seis meses, enfim, é feito um contrato, mas ninguém paga à vista. Quando fala, ó, paguei 60 milhões no jogador, não é que fez um pixie e está resolvido. Esses 60 milhões são um pau ao longo de três, quatro, cinco anos. E isso é exatamente o que acontece só com o Gerson, olha só. Ele veio para o Flamengo, com certeza o Flamengo ainda não terminou de pagar ele a Roma, vendeu o jogador para o Olímpico de Marseille. Lá no Olimpique, ele, enfim, não foi pago todo ao Flamengo. Quando o Flamengo contratou o jogador de volta, abateu do valor que o Olímpico ainda devia ao jogador, sabe? Ao Flamengo, no caso, pelo jogador, mais um valor que o Flamengo precisou colocar, uma bagunça. E agora ele voltando para o Lyon, você vê só esse dinheiro que vai chegar do Lyon, parte dele ainda vai para a Roma, que ainda vai para o Olímpico de Marseille, enfim, essa coisa que é do futebol. Então, Gerson, olha o tanto de dinheiro que esse cara movimenta nos bastidores da bola, se um dia ele topar realmente voltar para a Europa e jogar pelo Lyon. Até porque os números dele fazem sentido o Lyon mostrar interesse no jogador, porque é um cara que realmente foi muito bem no campeonato francês no futebol europeu, né? Para que você tenha uma ideia dos números dele, para a gente não ficar só no foi muito bem, o Gerson fez 61 jogos jogando pelo Olímpico de Marseille. Ele marcou 13 gols, deu 7 assistências. E no período do Olímpico de Marseille, além de ter um acerto nos passes de 90%, o Gerson acertou 45 dribles na temporada, venceu 55% dos duelos que ele disputou e sofreu 118 faltas. Era um jogador agudo, que ia para cima, diferente do que ele está fazendo hoje no Flamengo com o próprio Sampaoli. Então, é óbvio que o Gerson teria espaço, sim, para jogar dentro do Lyon. É um jogador que ajudaria o clube, jogando mais à frente ou mais recuado. Sinto que ele vive o pior momento dele no Flamengo agora, porque o Flamengo tem sido realmente uma bagunça, não tem um esquema tático definido. Com o Jorge Jesus, você vê que o Gerson sempre executou as mesmas funções, embora em momentos do jogo ele estivesse um pouco mais à frente, um pouco mais atrás, como é normal de todo jogador. Mas ele tem uma função e uma posição. Com o Sampaoli, ele já jogou em várias funções e várias posições em pouquíssimo tempo. Isso, é claro, confunde todo mundo, não só o Gerson, como outros jogadores. Então, por mais que eu ache difícil o Gerson topar sair do Flamengo, de onde ele não queria sair e fez muita força para voltar, eu acho que é praticamente impossível agora ele voltar para a França, justamente para o Lyon, que é um time que não vai disputar competições europeias na próxima temporada, para que ele, enfim, possa ajudar o clube que vive uma situação complicada. Ele não vai sair do momento que vive o Flamengo conturbado para ir para um Lyon conturbado. Não faz sentido. Se o Gerson for sair do Flamengo hoje, seria para uma equipe que desse condições a ele de deslanchar dentro do futebol europeu. Gerson tem 26 anos, tem muito mercado. Se ele não for jogar no futebol francês, ele pode, de repente, um dia jogar ainda na Liga Espanhola. O Gerson tem espaço para jogar em clubes da Turquia. Até mesmo na Arábia Saudita, que, enfim, dá muito dinheiro para o jogador. Embora eu pense que o Gerson vai continuar no Flamengo durante essa próxima temporada. E aí, talvez, daqui dois, três anos, o jogador pense em sair para um mercado alternativo. Hoje, eu não vejo o Gerson fora do Flamengo. Embora, é claro, se há o interesse do Lyon, onde há fumaça, pode sim haver fogo. E eu queria saber a sua opinião sobre tudo isso. Você acha que valeria a pena o Gerson deixar o Flamengo para ir para o Lyon? O Lyon é um bom destino para o Gerson? E você acompanhou ele no campeonato francês. Onde você acha que ele joga melhor? Como segundo volante? Aquele meio campista mais pensador do jogo? Ou, de repente, como um meio mais ofensivo? Qual que é a tua melhor opção ali para o Gerson? Lembrando que ele começou no Fluminense quase como que atacante, tá? Então, qual que é a sua opinião sobre o jogador? Onde você acha que ele rende mais? Deixa aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia sobre isso. Não esquece também do like no vídeo, de compartilhar ali com seus amigos. Eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau.